Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Sejam bem vindos a mais uns vídeos aqui nos GAMES FIXES Eu tive uns problemas com o meu PC mas já está tudo a voltar ao normal Algumas gameplays eu vou ter que começar de inicio Desculpa por isso, não me alongo mais Era só para agradecer a todos vocês Espero que gostem do conteúdo do canal Beijos e abraços Sejam felizes, bons jogos e até a próxima Ui Tchau 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 Tchau